E isso é um carro de corrida vermelho. Ele tem um spoiler e quatro rodas. Veja como ele anda rápido. Cuidado! O carro de corrida está sem combustível e está vazando. Ele precisa de ajuda. Isso é um guincho. Ele tem uma luz intermitente no teto. A plataforma móvel traseira é para carregar carros. O guincho levará o carro vermelho até o posto de gasolina. Quando o semáforo ficar vermelho, você tem que parar. Quando ficar verde, você pode ir. Oh, não! O combustível do posto de gasolina acabou. Isso é um caminhão de combustível. Ele tem um grande tanque com combustível para os veículos. O caminhão de combustível foi encher seu tanque com gasolina. O caminhão leva combustível para o posto de gasolina. O carro de corrida foi reabastecido e já consegue chegar até a oficina. Ele está deixando manchas de óleo na estrada. Isso é uma varredeira. Ela tem duas escovas na frente e um tanque de água atrás. A varredeira limpa a estrada. A varredeira limpa a estrada. Pronto! Vamos retornar à garagem! Transcrição e Legendas Pedro Negri